Eu acho que é legal, né? Tipo... Eu sou fã, né? Bebe Hennessy, meu beck do Savant Parece um leão, eu dormi na Savant Minha duas jane, eu me sinto, tá zã? I'm a beck, number one Pé de chocolate, só tenho Sprite Bebe, quer mais light Ela só me queira, quem meça um toco é na party Uma coisa do gosto do meu dedo, fica a party Violeta azul, mata me escale Ela ama quando tá em compu Soltar, tô rolando a minha grana A rainha da Savant, be the boy Só quer fim de dois e cabana Ama sentar na minha banana Se tu quer só me pedir que eu posso apertar mais um Soltar pra na bola Me fica dizendo que eu sou rico e marrento Se eu fosse um bolo, grana não foi pego Se eu fosse um doce, tu tava lambendo Se eu dropa esse doce, tudo derretendo Violeta azul, mata me escale Oh, 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 oh Ela ama quando tá em compu Joga tudo pro alto com a minha dama Soltar, final de semana, eu descer pra Bahamas Soltar, passeio romântico no Benny Hunnas Fudendo no meio, essa minha grana É um beck do Savant Parece um leão, eu domino a Savant Se nem duas jane, eu me sinto Tazam I'm a beck number one Pede chocolate Pede chocolate Eu só tenho Sprite Bebe que é mais light Melas amigas, porque meu som toca na party Tem uma dor do gosto no meu doce, fica pariu Se ela me ouvir, dá-se mole, isso é bom Se tiver na pede, me liga no iPhone Pico, meu sobrenome Falso Pico, pico, pico De longe, pico Passa a liga, vai Chama de papai Que hoje eu tô um faírito Trago namaste Vários tão falando o meu nome Tietinho Se parar na frente é bala, come Bebe Hennessy Bebe no Savant Parece um leão Eu domino a Savant Se nem duas jane, eu me sinto Tazam 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 I'm a beck number one Pede chocolate Eu só tenho Sprite Bebe que é mais light Melas amigas, porque meu som toca na party Tem uma dor do gosto no meu doce, fica pariu